Eu estou aqui apresentando o Gabriel e a Montanha, que é um filme que narra os últimos 70 dias de vida do Gabriel Buchmann, que foi um amigo meu de infância, estudou junto. E os 70 últimos dias de viagem dele, na verdade, uma viagem que ele fez ao redor do mundo, que era um sonho de vida dele, mas também foi um pretexto para pesquisar sobre, enfim, ele estava se preparando para fazer um doutorado em políticas públicas para países de desenvolvimento, então usou essa viagem como um ano sabático de pesquisa para entrar no doutorado. E ele desapareceu no 38º país da viagem dele, que foi o Malawi, no Sudeste Africano. Então o filme faz um recorte dos últimos 70 dias dele na África, começando pelo Quênia, atravessando Tanzânia, Zâmbia, e finalmente Malawi, onde ele faleceu no Monte Mulange, que é uma montanha superlinda e mística no sul do Malawi, quase na fronteira com Moçambique, que seria o último país da viagem dele. E aqui na mostra, enfim, é muito gratificante estar aqui, acho que é o meu quarto filme que passa aqui, incluindo os curtas. Laura passou aqui meu documentário, Casa Grande também. E geralmente eu tenho muita sorte com o público em São Paulo, tenho uma acolhida muito calorosa aqui, às vezes até melhor que na minha cidade. Nesse caso agora eu não sei ainda, mas eu tenho uma sensação de que São Paulo recebe bem o meu trabalho. Então fico feliz de estar aqui e apresentar o filme, que já vem de uma carreira internacional longa, estreou no Festival de Cannes, foi lançado já na França, onde chegou a 80 mil espectadores, foi lançado no Canadá agora recentemente. Ah, tem muitas interpretações, né? O filme é sobre um viajante, o Gabriel, que viaja realmente com o peito aberto, sem medo do encontro, sem medo do outro. Então é um filme muito sobre os benefícios de viajar assim, né? E os perigos também, os riscos. Mas acho que ele é muito sobre o destino também, sobre o tempo, sobre a relação muito paradoxal, mas próxima entre a vida e a morte, né? Essa pulsão de vida que o Gabriel tem, essa vontade de viver, é o que faz ele ficar cada vez mais próximo da morte, como se ele sentisse que a morte dele estava se aproximando, como se ele sentisse que o tempo dele seria curto, né? Então eu sinto que talvez seja sobre o tempo e o destino e como o destino, esse destino anunciado no começo do filme, que a gente sabe desde o começo que ele morreu, não anula as responsabilidades de cada momento presente dele, né? Então, tentei conjugar um pouco esse estoicismo com o existencialismo, combinar esses dois tempos, né? O tempo presente da ação, da escolha, da responsabilidade e o tempo cíclico do destino anunciado para o qual ele vai ao encontro. Agora, é difícil, assim, identificar a essência do tema do filme. Eu estou ainda descobrindo sobre o que ele é e a partir das reações das pessoas. Para mim, foi muito uma experiência de tentar habitar o mistério dessa viagem do Gabriel e da morte dele também.